Olá, tudo bem? Está com dúvidas de como comprar em nosso site? Então acompanhe nosso tutorial. Leia a nossa política de privacidade e clique para continuar em nosso site. Ele garante que seus dados estarão seguros. Em nossa página inicial, você irá encontrar os produtos mais procurados. Terá também uma área com segmentos separados para facilitar sua busca. Insira seu e-mail em nossa newsletter para que você possa receber novidades e promoções exclusivas. No rodapé do site, você irá encontrar todas as informações sobre nossos horários e localizações. Agora, vamos falar sobre a busca do seu produto. Você pode navegar pelos itens do menu e acessar uma categoria ou subcategoria. Ou então, se preferir, fazer sua busca diretamente pelo campo de pesquisa. O filtro no lado esquerdo te ajuda na busca de um item específico. Você pode mudar a quantidade do produto e adicionar de maneira rápida no carrinho, clicando no botão Continuar comprando para voltar ao site. Clicando em um produto, você irá para a página interna, visualizando as informações de uso e informações técnicas, assim como a simulação do seu frete. No restante da página, você encontrará maiores informações e avaliações. Depois de adicionado todos os produtos em seu carrinho, você pode clicar em Finalizar Compra. Se você não tiver cadastro, você pode criar uma conta de maneira super fácil, ou então, entrar com seu e-mail e senha. Uma vez acessado o carrinho, verifique o resumo de seu pedido e também o endereço de entrega. Você pode editar sempre que precisar. Escolha o método de envio e clique em Próximo. Se você possuir algum cupom de desconto, insira no campo e clique em Aplicar. Você verá ele aplicado no campo direito da tela. Escolha a forma de pagamento. Lembrando que boleto e depósito te garantem 5% de desconto. Ah, e uma coisa importante. Se você tiver alguma observação e quiser que algum produto seu seja enviado inteiro, escreva no campo de comentário. Depois, é só clicar em Finalizar Pedido. Sua avaliação é sempre importante para melhorarmos cada vez mais. Se puder, responda a nossa pesquisa. Na página de conclusão, você encontrará o número do pedido e informações de pagamento. No meu caso, como escolhi boleto, aparece o código de barras para realizar o pagamento. Quando clicado no número do pedido, consigo saber todas as informações necessárias. E consigo voltar e visualizar todas as informações da minha conta. Viu como é fácil? Esperamos que desfrute o máximo da nossa experiência. E qualquer dúvida, conte com a gente. Tchau.